Estou de namoro Estou mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nasci os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casada às vezes enjoo Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente desagorçou E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrariar meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Segura, compadre! Pega na cintura dela agora Vira pra lá Isso, agora pro outro lado Oh, faz a boa Nesta casa tem roteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter pinga no peito Sufocar meu coração E nessa casa tem roteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim É isso aí, compadre! Toma cuidado com as cachaças aí Vai devagar! Ei, mas o fã não é bom! Quem não gosta de arrastar o pé aí? Ei, coisa boa! Uhul!